Foi lançado hoje um mutirão para zerar a fila de cirurgias aqui no estado. Atualmente existem mais de 500 mil pessoas aguardando por um procedimento cirúrgico. A expectativa do governo paulista é de que o problema da fila seja resolvido num prazo de 5 meses. O governo de São Paulo amplia sua capacidade de atendimento na sua rede própria de hospitais e ame cirúrgicos. Nós vamos passar de 25 mil cirurgias realizadas todos os meses para 75 mil cirurgias, mas também isso não seria suficiente para poder rapidamente zerar essas filas. Daí também veio a ideia de nós convidarmos o sistema de hospital filantrópico do estado de São Paulo e também a rede privada de hospitais para que a gente pudesse comprar serviços nessas redes para que ela também nos ajudasse a zerar essa fila de mutirão. Para isso, o governo de São Paulo também pela primeira vez vai pagar o dobro do valor pago pela tabela SUS para que os hospitais privados e a rede filantrópica nos ajudem nessa tarefa de zerar as filas das cirurgias eletivas. O governo de São Paulo vai investir mais de 350 milhões de reais nesse período e a nossa expectativa com a adesão da rede filantrópica, com a adesão da rede privada e com esse esforço da rede própria do governo de São Paulo é que em cinco meses nós já tenhamos a questão da fila das cirurgias eletivas praticamente resolvida, administrando naturalmente a partir daí o fluxo de cirurgias mensal, que também é bastante grande no estado de São Paulo. Os pacientes serão convocados de acordo com a fila de espera, avaliados e só depois será agendada a cirurgia para ser feita. Segundo o governador Rodrigo Garcia, os hospitais públicos começam o mutirão a partir do dia 1º de junho. Nas redes privada e filantrópica, a expectativa é começar os atendimentos em julho. Nas redes privadas e filantrópica, a partir do dia 1º de junho.